Segundo retiro Namastê Ayur Experience, vivências completas em bem-estar. Então, quando uma pessoa está querendo emagrecer, o fundamental na história é entender que uma pessoa que está com um processo de ganho de peso por questões kafa, está com um ganho de peso por questões kafa, ou seja, ela desconta afeto na comida, certo? Então, o horário mais fundamental de todos, uma pessoa que está com perfil constitucional kafa, uma sensação de letargia, uma sensação de preguiça, uma sensação de peso, acordar às seis horas da manhã para o yoga, nossa mãe do céu, quem foi que fez essa maldade? E tal? É, principalmente, seis da tarde, distribuir afetos. Então, cafinhas hoje estão liberadas para abraçar as árvores, abraçar os amigos, abraçar os cachorros, ir conversar com os patinhos, achar os peixinhos lindos, o que for, mas tem que ser em um, em um, em um, ok? Isso eu falo para o pessoal, olha, enquanto isso não tiver certo, o horário seis às oito da noite, horário logo depois do pôr do sol, você não se empoderar como presidente ou presidenta do Free Hugs, nada vai dar certo, esquece. É abraço grátis para a galera, sai lá na Cinelândia, tropa de amor, chama os cafinhos todos, e vai lá, galera, vamos emagrecer. Chama-se, beleza? E aí, de noite, você já está com o teu coração derretido, e aí é mais fácil você encarar uma sopa, ok? Senão não vai conseguir encarar a sopa nem que a vaca tosse. Aquilo dali vai ser o ó. Mas se você já estiver, assim, satisfeito no seu coraçãozinho imenso, vai ser mais tranquilo de você encarar uma sopa ou qualquer coisa assim. Sopa de coisas verdes, que eles adoram, assim, espinafre, úcula, couve, tudo que é mais verde, com alguma coisa que seja minimamente para eu tornar aquilo tragável. Aí, de novo, de repente... Pãe... Pãe... Então, é, você vai dar o cartãozinho da Margarida, né, para que a galera não entram em depressão. Só Margarida salva. E aí, assiste os vídeos lá de como fazer a maçala cafa, pegar o óleo de ergelim, aquecer a maçala cafa, botar aquilo para dar um gosto, pegar o... É, isso eu não sei. É, tem que assistir os vídeos. Não, mas eu vou enviar a lista das maçalas. Bom, então, beleza. Calma aí, você faz coisa verde, é só com painha ou cebadinha mesmo? É, mas assim, dependendo da época do ano, pode ser feijões, no lugar dos... Qual época não pode ser feijões? Menos do outono. Tipo essa não. Essa é a época que você pode se esvaldar, no quinoa, cuscuz, painhos. Cuscuz é ótimo. Cuscuz é muito isso. Coisa de passarinho. Cusco de passarinho. Nem queira saber, porque... Ainda não chegamos na Alpiste. Bom, e aí, semente de geração também é ótimo, porque tem uma capacidade bem grande de desintoxicar as cafinhas, ok? Beleza. Então, a pergunta foi, quem não está querendo emagrecer, pode tomar mel para ir fazer atividade física antes? Cuidado. O mel só deve ser tomado se você vai enfrentar situações de muito frio, viu, Peter? Então, assim, se você vai surfar, nadar no mar, sair para correr na chuva, qualquer coisa que só o Peter maluco faz, então você toma mel para aquecer o teu corpo. Se não, você toma água de coco, ou você toma alguma coisa que seja mais fresca, tipo um chá de erva doce com bastante açúcar mascaro. Já é suficiente, ok? O que importa é o seguinte... Oi? Comer todo mundo deve fazer atividade física sem comer? A ideia do Ayurveda é que só os vatas têm que tomar cuidado. Os pitas eles têm reserva. Os vatas a gente toma cuidado, assim, porque, tipo, respirou demais e emagreceu já. É uma casa do século. Então, assim, como é que é a rotina de uma pessoa vata para fazer atividade física? E para quem quer ganhar musculatura? Vamos primeiro ir para a galera que quer ganhar musculatura e depois a gente resolve ver os pitas, que os pitas nunca têm problema de peso, estão sempre mais ou menos no mesmo peso, sempre fazendo atividade física. O pito não se renda muito com essa questão de peso. Não é o problema na vida dele. Então, as pessoas vatas, que assim, bobiou, sumiu. Olhando de frente parece que está de lado, olhando de lado parece que não existe. Então, nessa galera vata aí, como é que a gente resolve a vida? Então, a primeira coisa que vai fazer... A primeira coisa que vai fazer é a água morna com limão, sem mel. Água morna com limão e pode ser com açúcar mascavo, se quiser não tem problema, se não tiver com frio. Água morna e limão para ir levar para o banheiro. Ok? Isso é fundamental na vida dos vatas. É assim, a grande redenção. Fui no banheiro hoje de manhã. Uhul! Ok? E aí, a atividade física desse vata vai ser um alongamento. Ele já gasta energia demais, ele não fica parado. Qualquer lugar que ele está, quando você vê, o vata já mudou de posição, já foi para outro canto, já está olhando para outro lugar, não está nos prestando o que a pessoa está dizendo, atenção. Então, assim, vata perde energia pelos cotovelos, ele não fala, ele no cotovelo se mexe, entendeu? Então, não tem que ficar muito fazendo atividade física, a gente precisa fazer a tonificação da musculatura. Então, a primeira coisa que o vata faz quando acorda é uma salvação do sol, que nem a gente fez hoje de manhã, bem devagarzinho, sem retenção, mexe as articulações. Yoga de articulações é o exercício de vata de manhã. Sair para correr, andar de bicicleta, essas coisas, muito cuidado, o vata vai consumir o seu corpo inteiro, ok? E depois que ele faz essa atividade física, é para ele comer alguma coisa morninha e quentinha com o gerginim, certo? O vata come gerginim adoidado. Ele, gerginim... Oi? Por quê? Porque o gerginim no mundo vegetal é a coisa mais, o alimento mais próximo ao tecido muscular que existe. O gerginim, ele aumenta muito a musculatura das pessoas, ele é super bom para os esportistas, só tem que tomar cuidado com os pitos, porque ele tem um vidro e é quente. Então, se você for ver no meu café da manhã, eu ponho algumas gotinhas de tahine, porque aquilo dali já começa a deixar o meu sistema quente demais, ok? Uma pessoa de constituição mais vata do que a minha, pode comer tahine à vontade. Tahine de manhã é o ideal, junto com inhame, batata doce, cará, as coisas que são mais brancas, melhores. Mandioquinha também, tá valendo, ok? Essa ideia de alguma coisa cozida de manhã, ótimo para vata, enche de gerginim ou tahine, como a gente já conversou antes, os vatas vão fazer refeições pequenas no intervalo de tempo menor. Então, depois dessas duas horas que eles comeram, de repente eles vão fazer uma atividade física se precisar, vão dançar, vão pintar um quadro. Vata não precisa fazer muito esporte, vata precisa fazer mais pilates, RPG, Hatha Yoga, alguma coisa que vai dar tônus muscular para ele, ok? Tudo que expõe ainda demais a vento, ou a calor, ou a frio, é problemático. Então, vata é aquela pessoa que faz atividade física, no geral, dentro de uma sala com uma janela bonita da natureza, certo? Esse é o ideal na vida de um vata, porque está protegido de muito sol, muito vento, muita chuva, não sei o que, e está... ou então põe um quadro bonito... Ou um discover channel ali, né? Um discover channel, aquelas... só mudando imagem, alguma coisa assim. Precisa ser alguma coisa que tenha noção de espaço. Não pode ser muito céu demais na cabeça também, porque senão os vatas ficam muito avoados. Precisa ter contenção, precisa ter um ambiente definido. E aí, a cada 2, 3 horas, o vata vai comer alguma coisa que tenha madura raça, com um pouquinho de sal, ok? Então, assim, uma das estratégias que tem muito bom para aumentar plasma, que é uma coisa que os vatas perdem adoidado, além de água de coco, que a água de coco é só para quando está mais quente, é fazer fruta cítrica com um pouquinho, uma pitadinha de sal, principalmente se for sal de rocha melhor. Se não conseguir comprar sal de rocha com nenhum terapeuta ayurveda, compra sal grosso e mói. Uma pitadinha de sal com um suco de fruta ácida, para o vata é tudo de bom, ok? Principalmente na parte da tarde. Refeições... O vata não faz comidas muito grandes, ele não faz muitos pequenos lanches. Então, pequenos lanches que são muito legais para vata. É, gerginim, amêndoas e um pouco de uva passa. Tudo isso cozido mais ou menos, feito uma bolona lá com açúcar mascavo. Ótimo pra vata. Um pouco de iogurte batido com mel. Se estiver muito frio, misture esse iogurte com um pouco de água, bate com mel, põe um pouco de cardamoma ali, põe um pouco de noz moscada. Ótima refeição pra vata. Maçã cozida. Maçã, pera cozida. Purezinho de maçã. Uma tapioca um pouco mais congui. Tudo com muito azeite. Um pão integral torrado com muito azeite e com alguma fatia de queijo minas torrado. Vata, a princípio na Ayurveda, é a constituição que tem mais possibilidade de comer alguma quantidade de laticínio por refeição. E aí vai comer algumas coisas no almoço que sejam mais gratinadas. Alguma coisa que tenha um pouco de laticínio branco, cottage, ricota. A alimentação dos vatas é o sonho dos cafos. O problema é que os vatas esquecem de comer. Ok? E nós assim, nós falamos assim, mas que comida, pra quê? Vamos dançar com as árvores. Ó, nós estamos balançando lá, convidando a gente pra conversar. E os cafinhos lá, poxa, mas eles deixaram o almoço deles aí. Eles não queriam comer e tal, não sei o que. Eles, que isso? Isso vai te deixar pesado. Vai te deixar sem contato com os níveis sutis. Ok? E os cafinhos, poxa, eu não queria tanto aqueles leitinhos. E pra galera, pita, assim, o fundamental é quando for fazer atividade física, comer um quase nada, tomar um líquido que seja bem doce. Pita pode tomar açúcar mascavo, se tiver fazendo bastante atividade física, muito açúcar mascavo. Margarida, toda hora me dá expor a quantidade de açúcar mascavo que eu ponho no chá. Toma açúcar mascavo, toma um chá de erva doce e outros chás que são bons pra pita. E, depois de voltar à atividade física, come. E aí come bem. Sabe comer bem. Pita sabe comer assim bem. Quer dizer, tanto os cafos ficam, poxa, como é que ele consegue digerir essa quantidade toda? E o Walter fala, nossa, pra que uma pessoa faz isso com a vida dela? Mas lá, o pita tá lá, firme e forte, combatendo a fome com toda perseverança. Ok? Então, esse é o guideline mais importante da vida do pita. Quando for fazer atividade física, toma bastante açúcar mascavo com chá ou com erva de coco, qualquer coisa assim. E depois, quando voltar, assim, saiu pra nadar, deixa a banana fora da piscina. Porque já vai sair da piscina querendo morder o pescoço de um. Então, deixa uma banana ali, faz alguma coisa, assim, leva um leitinho, eu faço uma manadeira ayurvédica que é ótima, assim. É, vai surfar, aí eu faço um composto pra pita que tem bastante chatávara, tem umas ervas, assim, super nutritivas pra pita, põe aquilo pra cozinhar no leite, acrescendo uma quantidade de bisonhas, de açúcar mascavo, bota ali uma colherzinha de guia, chacoalha aquilo, põe na garrafa térmica e saio de casa com aquilo. Aí, poderoso. Quando termina a corrida nas paineiras, eu saio do surf, primeira coisa, sai da frente, né, não fica na frente, não, eu posso pegar teu pescoço no caminho. Aí, pega aquilo, toma, ah, pode voltar a falar com alguém. Aí, depois já prepara a tapioca, a tapioca é ótima pra pita. Aí, antes disso, você dá um pouco pro Chico, porque ele nem se lembrou de nada. O Chico, ele, assim, de vez em quando, quando eu não tô, assim, muito desesperado, eu penso em oferecer algum. Mas, no geral, ele sabe que é pra ele levar a banana dele, que não dá pra contar muito com a minha generosidade de comida, não, ok? De todos os pitas. Quando você estiver saindo pra fazer piquenique com o pita, considera que aquela cesta que ele tá levando é pra ele, ok? Não é coletivo. Não é coletivo. Ele pode até levar várias cestas de piquenique, mas a dele tá ali, tá? Não tá com aquela. Tá mais tranquila. O pita é assim, no dia que o pita entrega o alimento pra outra pessoa antes de ele comer e tá com fome, pode ter certeza. Gosta tanto daquela pessoa que quer casar. É pedido de casamento. Não tem. É pedido de casamento. É a demonstração de carinho mais verdadeira que existe no pita, ele não tá morrendo de fome e ele não oferece o alimento pra outra pessoa. Isso é tipo, assim, o supra-sumo na vida de um pita. E de um fato, qual que seria, assim, a... É ele lembrar de que tem que comer. Não, mas pro outro. Pro outro. É ele lembrar que o outro tem barriga. Lembrar que o outro precisa comer. Fazer alguma coisinha gostosa. E levar e ficar sentado junto dela, só olhando ela ali. Só porque ele quer, de alguma maneira, sentir que ela tá aquecidinha. Lembrou disso tudo. Sabe? Já é um espetáculo. Lembrou? Lembrou? Já. Lembrou? A parte do lembrou já é fantástica, já. Já é verdade. Certo? Foi? Aprendizado, descanso e muito bem-estar. Participe você também desta aventura. Aprendizado, descanso e muito bem-estar. Aprendizado, descanso e muito bem-estar. Aprendizado, descanso e muito bem-estar.